Eu sei o que é que eu sou, eu posso ser o meu limite. O Neymar tu conheceu um pouco antes desse rolê aí, né? Rapaz, o meu conhecer o Neymar foi uma coisa engraçada. Eu nunca contei isso. Contei isso pros amigos, né? Íntimo, a galera conhece. Mas, bicho, eu conheci o Neymar foi uma coisa incrível. Vocês não vão acreditar como é que eu conheci o Neymar. Muita gente pergunta. Pergunta. Como que você conheceu o Neymar, cara? Pronto. Vou dizer agora. Rapaz, eu... Doido pra conhecer o Neymar, cara. Até louco. E todo mundo, né? É real? Eu tinha mais ou menos uns 10 mil seguidores na época. Uns 10 mil seguidores no Instagram. Hoje eu tenho 27 milhões. Na época eu tinha 10 mil. Presta atenção. No Ceará. Aí eu fazia paródia. Sempre fiz paródia e tal. No meu canal. E eu com uma paródia lá que era do Lepo Lepo. Do Lepo Lepo. Aí eu tinha feito o cara metossexual que se depilava. Eu digo, raspo, 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 raspo. Eu raspo o meu caneco. É tão gostoso quando eu raspo, 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 raspo. Raspo o meu caneco. Eu compreste o baba raspando o caneco, entendeu? Só no ritmo. O carretel, o toba. E aí estourou a porra da paródia. E eu doido pra... Pô, que alguém fizer essa dancinha raspando o caneco e tal. Eu comecei a fazer os artistas. Tiro o Lepo também, raspo o teu caneco e tal. Tiro o Lepo e tal. Eu disse, rapaz, preciso do Neymar. E aí o jogador Osvaldo, que jogava no São Paulo, que agora tá no Fortaleza. Osvaldo era meu amigo. E eu conversando com o Osvaldinho, Osvaldinho, Osvaldinho. Osvaldinho foi convocado pela seleção. Na época eu disse, pixi, é o canal agora. E o Osvaldo me ajuda. O cara, Osvaldo, o Osvaldo Macho, eu tô pela primeira vez. Eu não tenho contato com o Neymar não, cara. Pô, eu também sou fã do cara. Eu tô sem nem o que eu... Como é que eu vou chegar a conversar com o cara aí? Não é assim não, ele tá chegando agora e tal. Aí teve um grupo da seleção que o grupo, os jogadores estão lá no grupo, né? De WhatsApp. Eu disse, macho, tu tá no grupo do Neymar, cara. Estou. Mas aí eu não tenho intimidade de chegar pro cara e pedir isso aí. Eu disse, bota meu vídeo do raspo o caneto no grupo. Joga aí, cara. E se os caras me barraram no grupo? Não vai não, Osvaldo. Isso aqui é coisa de comédia, os caras vão gostar. O Osvaldo jogou a paródia lá. Os caras, caca, 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 e Neymar. Caralho, esse cara é pica. Sou fã desse cara. Puta que parada. Eu me temi todinho de porra. Aí o cara disse, olha o que o Neymar disse de tu aqui. Aí bateu o print, mandou o Osvaldo. Ele disse, porra, ele disse que te acompanha desde quando tu era tiririquinha, não sei o que e tal. Eu disse, caralho. Eu comecei a ficar doido. Ele disse, macho, pois agora é hora de tu pedir. Não, pede, aproveita o cara. Deu uma brecha. Aí ele pediu pro Neymar gravar um vídeo raspando meu caneco. O Neymar tava na transferência indo pro Barcelona. Tinha já acabado de chegar em Barcelona e tal. Tava jogando lá no Barcelona, arrebentando. Tava com um mês que ele tava lá. O Neymar gravou o vídeo. Aí me mandou. Quando o Neymar me mandou o vídeo, eu tinha um palhozinho em duas portas. Eu vim no palhozinho. Eu chegando, encostei na coisa aqui. Quando eu vi o vídeo, macho, eu me tremei todo. Eu chorando. Eu digo, meu Deus, o Neymar naquela... Aquele vídeo, eu postei aquele vídeo. Aquele vídeo ali, macho. Eu ganhei uns 50 mil seguidores no dia, assim. O Neymar, porra. E no auge, no quente mesmo, pá, mudou a minha vida, assim. A galera, porra, o Neymar raspou o caneco do Tirolipo. Isso aí, Tirolipo. Também raspa o teu caneco. Aí raspa, raspa o teu caneco. Ó. Eu, porra, fui na lua. Passou. Eu digo, mas eu preciso conhecer o homem. Nada de conhecer. Não sei. Conhecei nada, e nada, e nada. Eu pedi o telefone do cara. Não dou. Outro é maluco. Dá o telefone do cara. Eu digo, pois é verdade. Mas a brecha ele já tinha dado, né? Eu disse, peraí. Aí um amigo meu viaja pros Estados Unidos, até hoje. Ele viaja, ele compra os iPhone, quando sai. O iPhone sai, né? Quando é lançado. Lá, mas não é lançado aqui ainda. Aham. Lança lá, os caras trazem pra cá. Aí tem antes de todo mundo. Ei, tem antes de todo mundo. Aí eles ficam nas filas milométricas. É milométrica, gente? Ah, é milométrica, eu acho. Milométrica. Ele numa fila milométrica mesmo. Que é milhões, né, de gente? Ele numa fila de milométrica. Aí, meu irmão, diz ele na fila. Os caras aí, pá, quando ele pega o celular, ele se tirou. Irmão, tô com os iPhone aqui. Pá, pá. Só eu vou ter quando eu chegar aí. É mesmo, porra. Dormi na fila, fui o primeiro. Fila milométrica. E eu, porra, tô com os iPhone aí. Eu digo, milométrica, milométrica. Aí ele veio, viajou, voltou. Quando chegou, mostrou o bicho. Eu disse, caraca. Eu vi no bicho, ele disse, cara. Ele disse, ei, pai. Fone desse aqui, cara. Se eu fosse tu. Comprava um e dava de presente pro Neymar. Que gravou o vídeo pra tu. Eu disse, tá de presente. Neymar, se eu não tem um contato. Liga pro Oswaldo. Manda pro Oswaldo. E, porra, dá de presente. Vou contar um bicho desse aí. Na época, porra, cinco mil, seis mil. Quanto caro pra caralho. Tipo, é louco, é? Meu cachê, quinhentos reais. Eu fazia um show de quinhentos reais. E uma pizza de palmito, que era mais cara. Eu adoro pizza de palmito. É maravilhoso. Eu só pego a real, que era mais cara. Eu comecei fazendo show por uma pizza de palmito. O cara me pagava com uma pizza de palmito. Aí eu, porra, ganhando uns quinhentos conto mais a pizza. Eu ia comprar um iPhone. Tu é doido, cinco mil conto. Pra dar pro Neymar, o Neymar, cheio de dinheiro. Eu digo, não, mas tu é doido, né? Mas, cara, vale a pena esse investimento. Eu disse, não, não. Ei, Neymar comeu um iPhone desse e tal. Eu disse, não sei, mas Neymar tem condições. Mas não chegou lá, não. Na Europa, não. Chegou aqui nos Estados Unidos. Ainda vai chegar na Europa, tal. É exclusivo, meu irmão. E eu mando deixar lá em São Paulo. Pra os caras levar pra ele lá em Santos. E eu disse, mas não tem condições, não. Beleza, tchau, tchau. Aí um dia eu tava lá em casa e disse, eu vou no Diret. Conversar com o Neymar. O cão começou a me atentar. Dá o celular pro Neymar. E eu digo, ô meu Deus. Eu já comecei a entrar no prejuízo. Eu digo, não, peraí. Eu digo, não, peraí. Deixa eu fazer uma jogada de Marte. Entrei. Minha mulher do lado aqui. Amor, eu me tremei todinho. Eu disse, eu vou conversar com o Neymar aqui. E no Diret aqui. Ele lá vai ver. Tanta gente pra ele ver. Eu disse, é, mas de repente ele veio, né? Porque ele já disse que ele gostava de mim. Era meu fã. Então, de repente ele me veio, né? Aí eu digo, ô Neymar. Bom, cara. Que é o Tio Lipo do Raspo Caneco. Você gravou um vídeo pra mim, você lembra e tal. Neymar, tô com um iPhone aqui, cara. Saiu agora. Meu parceiro compra e tal. Tá finão de um iPhone. Irmão, aí. Cheio. Passou um dia, dois dias. Nada. Aí um dia eu disse, oi. Fala, pica. Eu, fala, pica? Quem é a porra da pica que ele tá dizendo? Aí eu disse, que pica? Ele disse, tu, pica? Eu disse, eu pica? Ele disse, é, pica. Eu disse, ok, pica. Que conversa. Porra. Pica, pica, pica. Essa conversa é pica, né? Pica, conversa é pica do caralho. Pica é grande, Neymar, né? É, ô. Aí eu digo, velho, irmão, parra desse bicho. Tá afim? Ele disse, pô, velho. Tá maluco? Você tem aí? Eu digo, tem aqui, cara. Eu queria lhe presentear com um iPhone desse aí. Dá de presente. Você fez aquele vídeo pra mim, não custa nada e tal. Ah, né? Aí você me dá só um contato aí e tal, de alguém, que eu posso mandar. Pô, cara, tá maluco, pô. Isso é um prazer, pô. Eu vou te dar o mais completo, cara. Vou comprar o mais completo pra ti. Você merece. Você dá a altura do cara que você merece. Você é o Neymar, pô. Tá certo? E você, o que você fez pra mim, você foi um cara totalmente... Porra, você foi acessível. Você foi pica. Você foi pica, porra. Aí ele disse, fechou. Seguinte, consegue quatro, não? Ih, caralho. O Neymar só dá prejuízo pro cara, velho. Porque aí tem os passas, né? Eu com quatro, eu consigo. Quatro? Porra, como é que eu não vou conseguir quatro pra você, pai? A mulher, se tu vai conseguir aonde? Quatro iPhone, filho do récord. Tu vai conseguir onde? Nem tu tem nenhum, nem dinheiro pra comprar onde tu tem. Tu vai conseguir aonde? Filho do récord, a mulher. Ali ela sempre tomou conta do meu dinheiro. Ela sabe o que entra. Aí vai sair logo uma lapada dessa de vinte mil. Conta aonde? Haja pizza de palmito. Eu digo, amigo, passar minha vida toda pra ganhar isso aí. Aí eu disse, meu irmão, vamos fazer o seguinte. Consigo os quatro pra você. Seus passas. Vou ver se consigo até mais. Mas teria como você gravar um vídeo falando do meu parceiro. Só mandando um abraço pro cara que vende o iPhone. Isso seria muito importante pra ele. Claro, pô. Tá maluco? Peraí, Neymar. Já eu falo contigo. Aí fui atrás do cara. E aí, parceiro? Pau, cara. E aí? Meu irmão, consigo um negócio melhor pra tu. Tu queria que eu comprasse um iPhone 3 e eu andasse pro Neymar. Se eu te disser que eu consigo um vídeo do Neymar falando de tu. Caralho, o cara ficou doido. Não, meu irmão. Aí eu estouro. Tira o leio pra tu. Tá doido? Macho, se eu pegar o vídeo do Neymar, eu vendo todos os iPhones do mundo. Eu disse, pois é. Mas e aí? Como é que é a parada e tal? Eu disse, o homem quer seis. Seis? Ela estava pensando em mim e na mulher, né? Quatro, o Neymar, o mesmo da mulher. Porra, já que eu estava dando um tiro, eu tinha que dar um tiro de responsa, né? Porra, tá certo. Eu sou o pica? Não. É, eu era o pica que o Neymar disse. Eu disse, faz o seguinte. Faz o seguinte, seis. O cara, não, cara, seis, não. Eu digo, ei, Neymar, o pica. E tu também é pica, porra. Não tem que estourar. Você botar pica no cara também. Porque vem pica de lá pra cá, eu empurrei pra lá. Eu não vou ficar com esta pica. Sozinho, né? Eu digo, sozinho. É o caralho. Eu digo, é seu. Receba. Você também vai ter. Vai fazer parte, bebê. Faz teu nome. Macho, esse cara ficou louco. E o pior, que ele começou a endoidar. Não tinha aparelho pra ele dar seis, né? Ele não tinha seis. Irmão, leva ele atrás de aparelho. Sei que ele endoidou. E aí ele disse, posso dar só quatro? Era os quatro, como queria? Ele disse, macho pior que o cara só quer seis. Aí eu disse, Neymar, tem como tu mandar o contato aí, irmão? Porque aí tu manda o vídeo pelo contato. Aí minha mulher disse, tu tá louco? O Neymar lá vai te dar o contato dele? Aí o Neymar foi e disse, pô, velho, é muito número, né, pai? Eu não decoro, meu número é número. É mais cinco, não sei o quê, de fora. Manda o teu aí, fica mais fácil. Mandar o meu. Malandragem, igual a gente faz. Eu disse, ó. Aí eu fui e mandei, né? Ele disse, vai, tô fodeu. Tu acha que ele vai te chamar, minha mulher? Ele vai dar um assessor. Eu disse, não, claro, mas tem que chama. Aí eu disse, ei, mas esquece. Não, passei uma semana. Esquece não, irmão, de mandar. Só um oi aqui pra mim, que aí a gente troca aqui e já te manda os iPhones. Que eu tô só precisando disso, pros iPhones poderem, ó, chegar aí na tua mão. Então, primeiro a receber. O teu é de ouro, que tinha o gold. Aham. O teu é gold. Caraca. Tu é pica, pô. O cara não é um pica, pô. Eu digo, vai, meu irmão, vai tal. Fazendo show em Juazeiro. O Abciso, Juazeiro do Norte. Fazendo show do nada. Quando eu chego do show, celular, pá. Fala, pica. Zero mais cinco, isso aqui. Eu digo, tão inocentemente, que eu ouvi aqui o Zé Piquet. Fala, pica. Oi, quem é? Neymar. Eu disse, teu cu. Brincadeira, pô. Brincadeira é tu, palhaço. Neymar é o caralho. Tô vacilando? Tu não pensou mesmo, cara. Porra! Nem da minha... Eu passo uma semana, eu já disse que... Que é isso, pica? Eu digo, ó, palhaço. Palhaçada aí. Não sou brincadeira, não. É Neymar, pô. Ah, tá. Beleza. Valeu. Um abraço aí, irmão. Vou te bloquear. Tá maluco, Davonvaldi. É Neymar, pô. Pô, você falou teu cu comigo, pô. Puta que pariu. Eu soltei o celular de caralho. Perdi os iPhones. Perdi o... O cara vai me... Puta, o que que eu faço? Eu estou brincando, mas como é adiante? A gente liga, pô. O teu cu é como se fosse... Aí, parceiro! Entendeu? Aqui no Ceará, pô. É um elogio. Aí comecei a tentar quebrar. Ele, eu estou brincando, maluco. Tá maluco? Sou eu mesmo. Eu disse, cara, eu estou tremendo aqui, cara. Cara, você é ido, irmão. Pô, cara, meu irmão. Velho, bicho, desculpa. Aí comecei a elogiar o cara. Eu não tinha mais palavras. Eu disse... E aí, velho? Vai o negócio do iPhone. Meus parceiros estão querendo aqui, pô. E o meu também, pô. Falei, grava o vídeo aí. O nome do cara é tal, tal. Tal, tal. iPhone e tal. Grava aí da loja do cara. Aí ele gravou. Pá, pá, pá. E aí, Diogo Céu e tal. Diego Guerra, o nome do cara. Eu falei assim, Diego Guerra, Céu. Pá, pá, pá. Meu irmão. Falei, cara, eu estou com vídeo, cara. Agora só faltam os iPhones. O vídeo que vale seis iPhones. Cheguei no Ceará. Não mandei o vídeo que esse mano o cara... Pegue ele. Tchau. iPhone na baixa da época. Esperto. Esperto. Aí liguei para o cara pessoalmente. Diga aqui em casa. Falei em casa. Cadê os iPhones? Não, pai. Muitos iPhones só posso dar quatro. Diga aí. Dá uma olhada aí. Diego, tá, 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 tá. Bicho. O cara... Meu Deus. Meu Deus, Anemão. Meu Deus. O cara ficou louco. Eu disse, tu já imaginou isso aqui no teu feed? E eu postando e te marcando e repostando. E o homem gostando lá dos teus iPhones e repostando. Acabou, irmão? Pode preparar a passagem a doidade aí para tu começar a vender. Acha iPhone. Vai acabar os iPhones. Ele disse, é mesmo. Meu irmão, esse cara não deu dez minutos. Esse cara saiu feito doido. Quarenta minutos depois, esse cara chegou lá na casa com os seis. Caralho. Na retalha, tá preparado. Pá. Eu pá, potei o vídeo para ele e foi. Meu irmão, eu peguei os iPhones. Morrendo de medo. Tirei lá de casa. Que eu disse, vai, esse cara vem depois com o negócio aí. Rouba de volta, defenda. Eu estava com ouro dentro de casa. Porra. E aí a mulher disse, um meu, né? E um teu. Eu digo, para que dois? Vamos vender um. O outro, um só dá para nós dois, porra. Para que? Olha, eu precisava também ganhar. A mulher já acusou. Eu digo, pera, calma. Você nem sabe mexer. Nem eu sei mexer. Não vou aprender. Agora tu que foi o cara da grana ali. Aí, bicho, entrei em contato. Nem mais, passou o contato do Jotinha. Que é o Jota lá. O irmão dele, né? Liguei para o Jota. Jota e tal. Pausa, Iphone, beleza e tal. Meu irmão, eu fui para São Paulo. Cheguei aqui. Só paguei a passagem. Vim, entreguei na mão do cara. O cara viajou para Barcelona. Entregou o celular na mão do homem. Eu falei, caraca, bicho. Meu irmão. Mission accomplished. Por causa de um Iphone, comecei a minha amizade com o Neymar. Iphone. Por causa de seis. De seis, sai com. Seis. Que ele está sabendo agora que foi seis. Porque ele não sabia. Ele só sabia que era quatro. Os outros dois eu comi. Um eu vendi na feira da Parangaba. O outro eu fiquei. Moral da história. Tudo bem que ele está sabendo agora. Já passou o reino, meu amigo. Vem, não vai ficar com raiva, né? Mas aí, meu irmão. Presta atenção. Aí comecei a contar com o cara. Aí comecei a mandar vídeo para ele engraçado. Piada. Ele pedindo direto e tal. E tal. Ficamos amigos. Ele fez o Instituto Neymar na inauguração. Você faz o show para mim? Pica. Eu disse, claro. Pica. Eu sou pica. Não sou um pica, porra. Aí fiz o show para ele até hoje. E aí, show na casa dele. E aí virou amizade por causa da audácia dos iPhones. Por isso que eu digo, gente, insista, persista. Às vezes o cara fica, não, não sei o quê. Eu tenho vergonha mesmo. Vai, vai. Dá certo, cara. Deu certo comigo, doido. Sim. E dele, ainda apresentei o índice para ele. O índice conhece ele porque eu fui eu que apresentei. O safadão que apresentou. Ó, vem tudo atrás de mim. Tira o Neymar. Espera aí, devagarzinho, assim, não. Calma aí. Eu sou o pica, porra. Pera aí. Calma, calma. Eu vou jogar, juvenil. Pera aí. E depois eu fui, né? Uma troca. Tu que colocou os caras lá para conhecer o... Eu digo, calma, safadão. Tu está muito querendo. Está muito, porra. Te espera. Teu tempo vai chegar. E aí trouxe ele e levei ele também. Meu irmão, tu é doido. É muito massa. Quarta e fundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.